Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a cidade de Linhares, que fica no Espírito Santo, uma cidade muito bonita. Eu estou fazendo vídeos sobre algumas cidades conhecidas e com uma capacidade, com uma quantidade de habitantes com menos de 200 mil. Então, cidades médias para pequenas e Linhares é uma cidade excelente, mesmo com a sua quantidade de habitantes abaixo dos 200 mil, beirando 185 mil habitantes. É uma cidade muito legal, muito bacana, que evolui bastante, ainda mais do Espírito Santo, que é um estado que tem um turismo muito grande e que muitas pessoas ainda não conhecem o Espírito Santo. Que acabam até pulando ali, meio que o destino do Espírito Santo, talvez por não ter a noção das belezas que tem no estado do Espírito Santo. Todas as cidades que o Espírito Santo tem aí, de cidades litorâneas, que são lindíssimas, né? Tem até um canal que eu gosto bastante, que é o canal Aventuras de Guto, que é um rapaz que viaja o Brasil e o mundo todo e ele teve uma experiência no Espírito Santo. Ele foi em algumas regiões do Espírito Santo, aí foi em Linhares, foi em Aracruz, foi em Serra, foi em Vitória, Guarapari, de Kombi, né? Ele viajou o Brasil todo aí de Kombi e ele mostrou muito bem a cidade de Linhares. Foi aonde que eu tive o interesse de conhecer também a cidade de Linhares e pesquisar também sobre as características da cidade. Além de conhecer a cidade, também pesquisar sobre a cidade. Eu já peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí, que é muito importante para nós. Linhares é uma cidade que é litorânea, porém ela tem uma estrutura a alguns quilômetros da praia. Então ela tem uma estrutura ali, a cidade, o centro da cidade, fica um pouco mais distante da praia. Para você frequentar a praia de Linhares, você tem que descer uma rodovia, uma estrada. Aí você acessa algumas regiões, alguns vilarejos aí de Linhares. Mas a cidade em si, ela fica numa área mais continental ali, que não fica próximo da praia. Então ela tem uma leve altitude, porque ela não fica à beira do mar, a cidade de Linhares. Então é uma cidade muito boa, o centro da cidade é bem legal, eu gostei bastante. Centro com muitas lojas conhecidas, com bastante emprego. É uma cidade que evolui bastante no comércio e na indústria. Tem algumas indústrias, tem uma área comercial muito boa, eu gostei bastante. Dizem que é um dos municípios mais populosos do Espírito Santo, né? Ela está, se não me engano, entre os oito maiores municípios do Espírito Santo. Que não é um estado tão grande assim, mas dentro de todas as cidades do Espírito Santo, ela é uma das mais populosas aí do estado. Ela fica a cerca de 140 quilômetros de distância de Vitória, que é a capital do Espírito Santo. É um estado que não é tão grande assim e a cidade de Linhares, ela também não fica tão longe assim do Espírito Santo. Ela fica aí há mais ou menos, um pouco menos de duas horas de carro aí da capital, Vitória. É uma cidade muito bonita, bem legal mesmo. Vou fazer até um vídeo daqui a alguns dias sobre a minha aparição aí em Vitória. Muito legal a cidade, tanto Vitória quanto Vila Velha. São cidades maravilhosas aí pra você morar e pra você passear. É bem bacana. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns estudos que eu fiz em relação a aluguéis, né? Preços de aluguéis na cidade de Linhares, né? Os bairros que eu conheci bem aí na cidade de Linhares foi o bairro Interlagos e o bairro Novo Horizonte, além do centro, né? Que são os bairros ali mais próximos, onde tem bastante hotéis, pousadas, né? Onde pôde ficar, né? Também o bairro Interlagos eu conheci bem. Ele é um bairro um pouco mais afastado e ele tem os preços de aluguéis até bem interessantes, assim, em comparação a outros lugares. É uma boa localização e tem até preços legais de aluguéis. Porém, o aluguel que eu vou falar pra vocês nesse vídeo é um aluguel que eu vi no centro da cidade mesmo, um apartamento muito bonito que eu vi, de um quarto, né? Por R$ 1.100,00. Então, essas são as faixas de preços, assim, né? Um exemplo que eu tô dando pra vocês, de um imóvel aí em Linhares, de um apartamento, né? De um quarto, um banheiro, pequeno pra duas, no máximo três pessoas aí, um casal com um filho, por exemplo, de R$ 1.100,00, bem no coração da cidade ali. Então, bem no centro, perto de tudo, perto dos centros comerciais, de hospitais, de escolas, bares, restaurantes, né? Então, é muito legal mesmo. A cidade realmente é bem bonita, né? 185 mil habitantes, essa é a média. Então, é uma cidade, já é mediana, não é uma cidade pequena. Eu acredito que uma cidade, pra ela se tornar uma cidade média, ao meu ver, minha opinião, ela tem que ultrapassar pelo menos uns 150 mil habitantes. Então, ela já é considerada uma cidade mediana aí, cidade média. É muito boa pra trabalhar, tá? Eu achei a cidade bem legal pra trabalhar. Eu achei os aluguéis realmente não tão baratos, eu não vou negar pra vocês, né? Os aluguéis são um pouquinho caros, pelo tamanho da cidade, mas assim, não é nada exagerado. E também, se vocês forem levar ao lado que a cidade tem, uma boa quantidade de empregos, uma empregabilidade boa pra quantidade de habitantes que ela tem, então compensa bastante. É uma cidade bem bonita. Ela não é uma cidade violenta, em comparação a outras regiões, é de Espírito Santo. Até que é uma cidade bem sossegada, né? Então, é uma cidade muito legal mesmo, igual eu falei pra vocês, essa área do turismo é muito boa pra trabalhar. E também, Espírito Santo, eu vejo que precisa muito de uma divulgação nessa área de turismo, porque o Espírito Santo é um estado que eu vejo que muitas pessoas acabam pulando, né? Esquecendo, melhor dizendo, da qualidade das praias do Espírito Santo. Então, acaba indo pra Bahia, acaba indo pro Rio de Janeiro, acaba indo pra São Paulo ou pro Nordeste, e esquecem aí das belezas que o Espírito Santo tem, né? Serra é uma cidade lindíssima, com praias maravilhosas. Aracruz, nem se fala, tanto Vitória, quanto Vila Velha, Guarapari, é uma cidade maravilhosa, e que eu vejo que fica muito esquecido na parte do turismo. Então, precisaria aí de um trabalho, talvez, de divulgação, pra poder tornar Espírito Santo um lugar bem atrativo, né? Que nem a Bahia, que nem o Rio de Janeiro, que nem São Paulo. E Linhares é uma cidade bem legal, que tem a parte da praia, e tem a parte mais continental, que fica ali fora da praia. Mas, fazendo um balanço geral aí da cidade, é uma cidade, sim, muito bacana, que eu recomendo bastante, eu gostei bastante da cidade de Linhares. O Espírito Santo é um estado, ao meu ver, que tem muitas belezas, e isso pode ajudar bastante aí quem trabalha nessa área de turismo, né? Quem trabalha em bares, restaurantes, e também na área de hotéis, pousadas, ter grandes chances de trabalho, porque é uma região que tem muita natureza, muito verde. E isso, apesar de não ter a quantidade de turistas que eu imagino que mereça, mas ainda tem uma quantidade de pousadas boas, que você pode ter um destaque e arrumar um trabalho, além da área comercial, que é muito boa, né? Sem comentários, assim, muitas lojas, muitos comércios, lojas de roupas. Então, assim, pra quem tá migrando aí de um outro estado, quem tá vindo do Nordeste, quem tá vindo aí de uma outra cidade menor, do próprio Espírito Santo, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que é muito comum o pessoal de Minas ir morar no Espírito Santo, pra morar numa cidade praiana. Então, é uma boa pedida. Linhares é uma cidade bem interessante, uma das melhores cidades aí do Espírito Santo, com uma quantidade de habitantes bem legal, e uma cidade bem bonita pra você morar. Então, é isso aí, galera. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante pra nós, e até a próxima. Valeu!